Olá meus amores, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se é novo por aqui, já desce, inscreva-se, acione o sininho aí para receber todas as notificações quando eu postar vídeos novos. Deixe aquele like se esse vídeo te ajudar, se você gostar do conteúdo. E convide também aquela amiga que reclama que o cabelo não cresce de forma alguma, que já fez de tudo e que o cabelo não sai do lugar. Compartilhe então esse vídeo com essa amiga que eu tenho certeza que ela vai gostar do conteúdo abordado aqui hoje. E me sigam também em tempo real no Instagram, arroba Renata Rocha Lopes. Vamos ao vídeo de hoje, vou trazer para vocês algumas dicas e vou mostrar 6 erros que impedem o seu cabelo de crescer ou de acelerar esse crescimento, né? De crescer mais rápido, tá? Primeiro erro, não fazer tratamento no couro cabeludo. A pessoa quer o cabelo grande, quer um aceleramento de crescimento, mas não usa um shampoo para estimular o crescimento, um tônico, não usa nada na raiz. Usa sua máscara, comprou uma máscara na farmácia, a máscara fala que é para crescimento capilar, aí você usa, não vê crescimento e fala, meu cabelo não cresce. Gente, não é assim que funciona. Se você quer um crescimento capilar rápido, acelerado, que seu cabelo se desenvolva bem, você precisa usar shampoos específicos para força e crescimento. Lembrando que força e crescimento andam assim, ó, juntinhos. Meus dedos estão um pouco vermelhos, porque eu passei lip tint e eu usei dedos para aplicar. Enfim, você precisa comprar shampoos de qualidade que estimulem o crescimento, tá? E tônicos também para você aplicar aqui no couro cabeludo e fazer massagem circular pelo menos duas vezes por semana. Tá aí, então, o erro que talvez investe no seu cabelo de crescer, que é você não dedicar a usar produtos específicos para crescimento capilar. Então, a partir de agora, você vai investir em shampoos e tônicos para crescimento capilar, tá? Alguns que eu deixo como indicação que eu já usei e que eu uso e que dão super certo para crescimento e fortalecimento. Cresce cabelo da Flora Verliz, cresce pelo da Boé, mas é um shampoo transparente que tem que tomar muito cuidado na aplicação. Growth da Mr. Hair, excelente shampoo. E os tônicos da Flora Verliz, cresce cabelo e o tônico da Mr. Hair Growth. São dois tônicos excepcionais que ajudam demais a estimular esse crescimento. Vamos então ao segundo erro. Cortar o cabelo a cada 30 dias. Quem nunca ouviu falar que quanto mais você corta o seu cabelo, mais ele vai crescer? Não é bem assim, tá? Eu estou falando aqui de erros que eu cometia e que meu cabelo não crescia, que eu parei de cometer e que agora o meu cabelo tá crescendo bastante. Então, esse segundo erro, eu cometia bastante. Gente, a cada 30, 40 dias, lá estava eu no salão, ó, tirando 2, 3 centímetros das pontas, porque eu escutava falar que quanto mais eu cortasse meu cabelo, mais ele ia crescer. Que mito! O que que acontecia? O meu cabelo não saía do lugar. Por quê? Ele crescia 2 centímetros por mês. Eu ia lá, em 30 dias, e cortava 2 centímetros. Como que o cabelo vai crescer dessa forma? Me diga! E eu demorei a acordar pra isso, tá? Eu demorei muito tempo pra entender que não precisava cortar o cabelo todo mês, tá? Então, se você quer o seu cabelo grande, quer ser uma rapuzel, gente, tira essa ideia da mente de cortar o cabelo todo mês ou a cada 45 dias. Não, você só vai cortar o seu cabelo quando as pontas estiverem realmente precisando, quando estiverem pedindo socorro, quando estiverem começando a quebrar, ou estiverem muito fragilizadas ou muito finas. Fora isso, se você quer o seu cabelo grande, você não vai cortar. Para vocês terem uma ideia, o meu último corte capilar, que foi tirar as pontinhas, foi em novembro. Então, já tem 4 meses que eu não corto. As pontas estão fininhas, vou mostrar aqui pra vocês. Mas não estão quebrando, tá? Isso aqui é só estética. E se eu quero ver o meu cabelo grande, eu não vou cortar a menos que realmente precise, tá? Eu vou esperar aí mais uns 2 meses pra poder tirar somente as pontinhas. Terceiro erro. Prender ou dormir com o cabelo molhado. Vocês não tem noção do tanto que isso prejudica. Ou tem, né? Quem aí é fã desse assunto de cabelo, que já estuda há mais tempo, sabe que prender e dormir com o cabelo molhado é terrível, né? Ocasiona aí uma série de problemas para os fios. Não é só a questão de atrapalhar o crescimento, mas também dá caspa, deixa o couro cabeludo fraco. O couro cabeludo fica mais propício a bactérias. Então, tomem muito cuidado com isso. Se lavar o cabelo à noite, bater o secador, certifique se está 100% seco. Não durma nem com o cabelo úmido, tá? Tem que ser totalmente seco. Quarto erro que impede o seu cabelo de crescer é não usar produtos de qualidade, tá? Então, se você está num projeto Rapunzel, quer ver o seu cabelo crescer muito, você precisa investir em produtos de qualidade. E quando eu falo em produtos de qualidade, eu estou falando de shampoo, máscara de tratamento, condicionador, tônico, living. Tudo que você for usar no seu cabelo, a partir de agora, precisa ser produto de qualidade e específico para o seu tipo de cabelo. Os shampoos precisam ser voltados para crescimento capilar, se esse é o seu desejo, tá? E você pode também adquirir uma linha completa de crescimento capilar que vai ajudar ainda mais. Indico pra vocês linha Cresce Cabelo da Forever Liz, linha Cresce Pelo da Boé, linha Growth da Mr. Hair. E também Monovit Pro A da Amba, que é excelente. Tem o shampoo, a máscara e uma ampola de tratamento de vitamina. Então, procurem usar produtos de qualidade. Se você usar qualquer shampoo aí de farmácia, não vou citar marcas, mas uns shampoozinhos aí que tem na farmácia que não são tão bons para o cabelo, não vai crescer tanto, não vai ajudar a acelerar esse crescimento dos fios. Então, prestem atenção, sejam mais seletivas na hora de escolher os produtos para o seu cabelo. Quinto erro, e esse muita gente comete. O excesso de químicas e o intervalo entre as químicas. Eu também já cometi muito esse erro e meu cabelo não saía do lugar. Gente, é óbvio que química danifica, estraga o cabelo. Eu não sou contra alisamento, eu não sou contra descoloração, eu não sou contra coloração, nada disso. Até porque eu também faço em meu cabelo e acho que ajuda demais na nossa autoestima. Porém, devemos ter responsabilidade na hora de fazer o uso da química. Vou dar um exemplo. Vai fazer um ano que eu fiz as mechas pela última vez. Tá todo mundo me perguntando. Que dia que você vai fazer suas mechas? Que dia que você vai retocar seu cabelo? Gente, eu vou retocar quando realmente não der mais para esperar. Então, foi uma coisa que eu aprendi. Foi ficar meses e meses sem descolorir o cabelo. Porque isso ajuda muito mesmo no crescimento capilar. Quando eu fazia retoque de mechas a cada quatro meses, meu cabelo não saía do lugar. Ele ficava estacionado ali no mesmo tamanho, tá? Então, a dica que eu deixo para você. Faça a sua química, mas dê um intervalo grande, tá? Você vai ficar o tempo máximo possível sem fazer a química. Descoloração de preferência uma vez ao ano. Se você quiser ver o seu cabelo saudável e comprido. Alisamentos, intervalo de pelo menos três meses. Tem gente aí que a cada 30 dias tá fazendo alisamento no cabelo. Tá ali, progressiva, progressiva. Gente, tomem cuidado porque produtos químicos enfraquecem o fio, quebram o fio. Não vão ajudar em nada no crescimento capilar. Sexto e último erro que talvez esteja impedindo o seu cabelo de crescer. Alimentação e nutrição. Você alimenta de qualquer forma, só come bobagens, muita gordura e bebe pouca água. Gente, a chance do seu cabelo crescer saudável e de ter um crescimento acelerado é muito pequeno, tá? Então, depois que eu mudei minha alimentação, passei a alimentar mais saudável e a beber mais água. Porque pra mim era um problema, eu bebia pouca água. Então, depois que eu aumentei a quantidade de água diária, melhorou demais em diversos benefícios no meu corpo, minha pele, tudo. E o cabelo também agradeceu. O cabelo, quando eu faço os tratamentos, eu percebo que está mais nutrido. E isso devido a uma prática simples, que é ingerir uma quantidade grande de água. O máximo possível que você conseguir. Comece aos poucos, né? Vai aumentando a cada dia a quantidade de água. E melhore sua alimentação, né? Ingestão de verduras, legumes, de alimentos saudáveis. Ajuda muito na saúde do fio. Estes foram os erros que eu, Renata, cometia. E ficava frustrada, porque não conseguia atingir o crescimento dos meus fios. Espero de verdade colaborar de alguma forma aí para ajudar no seu crescimento capilar. Coloque essas dicas em prática. Depois, não esqueça de voltar aqui para me contar os resultados. Compartilhe esse vídeo com as amigas. E é isso. Se gostaram desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, também comentem. Deixem o like, para que eu possa produzir mais conteúdos voltados para assuntos de crescimento capilar. Amores, eu queria pedir desculpa pelos barulhos aí, estentes, que vocês estão escutando. Estou gravando o vídeo na Avenida. É muito movimentada, tem muito barulho. Às vezes atrapalha até a minha concentração na hora de falar aqui no vídeo. Mas é o que temos para hoje. Espero que tenham gostado. Aguardo você no meu próximo vídeo, hein? Um super beijo!